Perto de 20 mortos e cerca de 30 feridos é para já o balanço de um atentado suicida junto a um tribunal no noroeste do Paquistão. Segundo a polícia, um bombista suicida tentou forçar a entrada no tribunal de Shabkadar, cerca de 150 quilómetros, a nordeste da capital, Islamabad, acabando por detonar o colete de explosivos à porta do local. Uma facção dos talibãs paquistaneses reivindicou o ataque, afirmando ter sido a vingança pela morte de Mumtaz Khadri, um antigo guarda-costas, visto por alguns como um herói, depois de ter assassinado um governador liberal, favorável a uma reforma da controversa lei da blasfémia que pode ser punida com a morte. Julgado e condenado em 2011, Khadri foi executado por enforcamento na semana passada. Os militantes talibãs no Paquistão conduzem uma insurreição contra o Estado desde 2007, com o objetivo de impor uma interpretação restrita da lei islâmica no país.